E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de pareamento e sincronização do smartwatch modelo HW37 Plus Então nesse vídeo a gente vai fazer a configuração e sincronização para as notificações eu vou te ensinar como fazer download de watch faces personalizar a tela inicial com imagem ou foto da galeria e a gente também vai fazer a conexão para as chamadas então é muito importante que você assista esse vídeo do início ao fim porque a gente vai fazer duas conexões uma conexão no aplicativo e uma segunda conexão para as chamadas caso você não conheça o HW37 Plus eu já trouxe vídeo review completo aqui para o canal vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse em adquirir esse modelo o link de compra eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo e agora sem mais enrolação e vamos para o vídeo então vamos lá a primeira coisa que eu recomendo que você faça mesmo antes de baixar o aplicativo é vir aqui no seu aparelho celular você vai fazer o seguinte você vai ligar o bluetooth e vai ligar a localização a princípio você não vai fazer uma conexão de forma direta apenas liga o bluetooth e liga a localização feito isso você vai entrar aqui na sua loja de apps e vai baixar esse aplicativo aqui o AirFit Pro eu já fiz o download vou abrir ele aqui pela primeira vez tudo que for aparecendo você vai aceitando e concordando vai permitindo ele pode te redirecionar para essa tela você vai clicar aqui em confirmar vai permitindo tudo e aqui é necessário que você crie uma conta no aplicativo o AirFit Pro é muito simples eu não vou mostrar como você vai fazer esse registro mas é bem simples você vai clicar aqui em cima vai inserir o e-mail válido e aí será enviado um código para esse e-mail por isso que é importante que seja um e-mail válido porque você vai abrir esse e-mail e aí você vai colocar esse código aqui e vai criar sua senha é muito simples é bem fácil e bem intuitivo e depois que você criou a sua conta com o e-mail válido e criou a sua senha também você vai clicar aqui em conecte-se ele já vai abrir aqui a tela do aplicativo para você conceder essas permissões você tem que fazer o seguinte caso apareça também essa mensagem você vai clicar aqui em ligar é muito importante que você seja redirecionado para a tela de acesso a notificações onde você vai permitir que as notificações do aparelho celular cheguem no relógio e aí você vem aqui no AirFit Pro habilita e vem aqui e permite tem que estar dessa forma aí você pode voltar e continuar aqui com as permissões então você vai fazer o seguinte essa primeira caixinha já está selecionada você clica nessa caixinha do meio clica em ligar e clica aqui em voltar e aí você vem e consegue selecionar vem nessa última caixinha faz do mesmo jeito clica em ligar clica aqui em voltar e aí você consegue marcar a caixinha e quando você selecionar as três você clica aqui em eu liguei aqui a gente já está na tela inicial do aplicativo mas o relógio ainda não está conectado passando rapidamente aqui por esse aplicativo nessa primeira guia é toda a parte de resumos resumos das suas atividades físicas pressão arterial oxigenação do sangue nessa segunda guia você tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular o relógio em si ele não tem GPS integrado mas nessa função você consegue sincronizar informações do GPS tem um ciclismo tem uma caminhada temos aqui um novo recurso que é bem legal que são algumas outras atividades de esporte de dança então é bem interessante que teve essa nova função aqui no aplicativo nessa última guia é toda a parte de perfil pessoal onde você vai colocar informações aqui do seu perfil e aqui em equipamento é onde a gente vai fazer a conexão o relógio ele não está conectado quando você conectar o relógio sincronizar automaticamente ele já vai ajustar data e hora então você vai clicar aqui adicionar dispositivo ele vai fazer uma busca já encontrou aqui o HW37 Plus você pode clicar aqui em cima aguarda um pouquinho até que ele faça um emparelhamento aqui ele já conectou você espera um pouquinho para ele sincronizar as informações apareceu que está conectado clica em executar clica aqui em eu sei e aqui ele já conectou você pode verificar que ele já ajustou data e hora porém agora a gente tem que fazer alguns ajustes HW37 Plus nível de bateria conectado então eu vou começar aqui com os temas de watch faces a gente tem temas pagos e também tem temas gratuitos olha só que interessante muitos temas várias categorias temas analógicos temas digitais e nessa última watch face ela é personalizável então você consegue colocar uma foto ou uma imagem da galeria do seu aparelho do celular vamos ver como que faz isso clica aqui em editar aí você clica nesse sinalzinho de mais permite o acesso à câmera vai abrir a pasta a galeria do seu aparelho você pode selecionar aqui uma imagem clica em aplicar aqui você vai redimensionar essa imagem da forma que você quiser clica aqui em cortar e aí você consegue selecionar o estilo do relógio também olha só é estilo e cores eu vou selecionar esse daqui e você também consegue selecionar a posição do relógio eu vou colocar o relógio aqui embaixo e aí é só você clicar aqui em instalação e quando chegar em 100% a imagem que você personalizou aqui no celular vai aparecer aqui na tela do relógio olha que interessante aqui a gente pode voltar volta mais uma vez continuando com os ajustes aqui a gente tem uma pequena loja de aplicativos esses aplicativos eles não vêm instalados aqui no relógio então é interessante que você aprenda a fazer essa instalação também olha aqui no relógio a gente vai ter aqui essa lojinha eu instalei esses três aplicativos caso você não tenha instalado é só você clicar aqui em cima e aí você vem aqui e instala ou desinstala essa aplicação certo? voltando aqui a gente tem QR Codes de carteira que você pode adicionar aqui no relógio temos aqui QR Codes de redes sociais aqui a função da previsão do tempo é só você deixar isso aqui ativado para ele sincronizar notificador remoto clica aqui permite aí você clica de novo e aqui você vai selecionar os aplicativos e redes sociais que você quer que chegue em notificação certo? a gente pode vir aqui habilita esse botãozinho das notificações e depois vem aqui permitindo tudo que você quer eu vou permitir notificação de chamadas permitir notificação de SMS e permitir aqui a notificação do WhatsApp certo? agora eu vou voltar aqui a gente tem despertador que você também consegue configurar aqui pelo aplicativo lembrete de sedentarismo que você consegue programar alguns períodos para o SmartShot te avisar para você poder beber água para você poder levantar acesso remoto a câmera você vai clicar aqui em cima ele vai abrir a câmera do celular isso serve tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira aqui é para você poder encontrar o relógio olha que legal você clica aqui em cima o SmartShot vai vibrar depois a gente tem outros ajustes que é a parte de medição dos batimentos cardíacos de tempos em tempos o sensor para ativar a tela quando você levanta o pulso e os formatos de 12 e de 24 horas você também consegue favoritar alguns contatos e aqui é a função de configuração da tag de NFC dá para fazer isso pelo aplicativo mas eu recomendo que você faça isso de uma outra forma inclusive eu já trouxe vídeo ensinando a configurar essa tag e eu vou deixar aqui na descrição também aqui você pode buscar uma atualização para o relógio caso tenha essa atualização se não tiver ele vai aparecer aqui que está na última versão está vendo não tem atualização a gente já está na última versão aqui é para você redefinir o sistema de fábrica e aqui é para você excluir o dispositivo aqui do aplicativo então aqui o relógio ele já está configurado data e hora já foram ajustadas a gente já fez a personalização da tela inicial porém se você tentar realizar uma chamada olha só eu vou entrar aqui no discador para a gente poder realizar uma chamada e olha o que aparece aparece que ele está desconectado e agora a gente vai ter que fazer a segunda conexão que é a conexão para as chamadas então você vai fazer o seguinte pode minimizar o aplicativo certo e a gente vai vir aqui no bluetooth e agora sim a gente vai fazer uma conexão de forma direta clica aqui em parear novo dispositivo ah uma outra coisa muito importante é que você tem que vir aqui no bluetooth do relógio e tem que ativar a função de bluetooth de chamadas ele tem que estar dessa forma esse botãozinho tem que estar verdinho senão o aparelho celular não consegue encontrar aqui no relógio ele já encontrou aí você vai clicar em cima pode selecionar essa caixinha aqui de permissão de acesso aos contatos e clica aqui em parear apareceu que já conectou você pode vir aqui nessa engrenagem para ver se todas as permissões estão concedidas permissão de chamadas áudio e mídia e compartilhamento de contatos clica aqui em ok pode minimizar e agora a gente vai fazer o teste novamente vamos vir aqui no teclado das chamadas está vendo agora já habilitou a gente já tem acesso aos contatos o histórico das chamadas e o teclado para poder realizar uma ligação vou descar um número aleatório só para fazer o teste clica aqui no botãozinho verdinho e olha só a segunda conexão que é a conexão para as chamadas foi realizada com sucesso e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like teve alguma dúvida alguma dificuldade pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você teve interesse em adquirir o HW37 Plus nessa versão original com tag de NFC assistente de voz e outras funções muito legais eu vou deixar o link de compra aqui na descrição é o link da mesma loja que eu comprei o vendedor é qualificado dá para você pagar em várias vezes no cartão e é isso eu vou ficando por aqui e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e até a próxima